O que é isso? Ele foi procurado por Arthur Lima, Carvalcante, que queria fazer com ele uma experiência de Carvalcante. Então os dois juntos fizeram um frevo de bloco que teve um êxito muito grande. Ganhou, se eu não me engano, ganhou um prêmio que havia na época para as músicas de Carnaval. Foi cantado nos bailes de Carnaval, nas festas. Este amor de Carnaval durou uma canção. Foi uma serpentina partida, não é? Que você jogou no salão, não é? Esse amor de Carnaval durou uma canção. Foi uma serpentina partida, que você jogou no salão. Esse amor de Carnaval durou uma canção. Foi uma serpentina partida, que você jogou no salão. A vida também é fantasia, para todos sim existe um não. Hoje você joga serpentina, amanhã vai jogar meu coração. Você vestida de alegria, e eu da tristeza do salão. Mas ainda vai chegar o dia, em que vou reinar no seu cordão. Esse amor de Carnaval durou uma canção. Foi uma serpentina partida, que você jogou no salão. Esse amor de Carnaval durou uma canção. Foi uma serpentina partida, que você jogou no salão. A vida também é fantasia, para todos sim existe um não. Hoje você joga serpentina, amanhã vai jogar meu coração. Você vestida de alegria, e eu da tristeza do salão. Mas ainda vai chegar o dia, em que vou reinar no seu cordão. Esse amor de Carnaval durou uma canção. Foi uma serpentina partida, que você jogou no salão. Esse amor de Carnaval durou uma canção. Foi uma serpentina partida, que você jogou no salão. Esse amor de Carnaval durou uma canção. Foi uma serpentina partida, que você jogou no salão. Esse amor de Carnaval durou uma canção. Foi uma serpentina partida, que você jogou no salão. Esse amor de Carnaval durou uma canção. Vamos lá. E aí Obrigado.